Bom, olha, amanhã desta quinta-feira foi de mutirão de dengue no conjunto habitacional Anajacinta, um dos maiores bairros de Presidente Prudente. A área tem o maior índice de concentração de larvas do mosquito transmissor da doença de toda a cidade, viu? As garrafas, colchões e móveis inutilizados entram no acumulado de materiais que estão sendo recolhidos pelos agentes. Eles percorrem as ruas com as picapes e também um caminhão para onde há maior concentração de objetos. E impressiona a quantidade. Essa é a segunda etapa do trabalho que começou com a orientação aos moradores para que deixassem nas calçadas os materiais que se ficam aí nas casas, nos quintais, podem servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. No levantamento da vigilância epidemiológica do índice de infestação, o Anajacinta foi o pior setor da área 1 que engloba bairros da zona sul de Presidente Prudente. Aqui no Anajacinta foi o bairro onde deu o índice maior, né? Então hoje esse trabalho a gente está concentrando aqui, inclusive mais dias vamos fazer aqui também, justamente por isso. É um trabalho de prevenção, entendeu? Então a gente faz esse trabalho justamente para prevenção contra a dengue, né? Na cidade são 35 casos de dengue. O mutirão consiste em reforçar as ações de prevenção contra a doença. A gente pretende fazer em todos os bairros, né? É lógico que é um trabalho mais demorado, mas a gente pretende fazer em todo o bairro. Porque justamente isso, né? De quando nós começamos até agora, já foram milhares mesmo de quilos de lixo que nós recolhemos justamente só nessa prevenção. Há uma preocupação especial com os vasos de plantas. Ainda de acordo com a vigilância, contribuem para aumentar em 7% a proliferação do mosquito. A dona Jules diz que tem o maior cuidado para não deixar a água parada. Eu deixo eles furados com areia dentro, né? E meus vasos, a maioria, são todos com terra dentro e os que é pendurado, chachinho, eu ponho areia dentro para não ter, né? Esse problema com a dengue. Eu já tive dengue, então eu sei o que é. Trabalho essencial para garantir que mais casos não comecem a surgir, ainda mais agora com o início do período chuvoso. O alerta vale para toda a cidade. Muito importante, porque senão a pessoa nem limpa quem está ao direito. Já falando assim, eles já não limpam, imagina se não passar, né?